Oi, 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 oi! Atenção, meninas! Segue o baile! Tá de maquinha, de piso no indigo Olha ela na favela Gostou do estátua que hoje nessa noite vai ser dela Deixa ela dar pra quem ela quiser Olha a Soda pulando na pir counca goça Bota o baixo, bota nela Mas a filha da puta gosta Bota o baixo, bota nela Mas a filha da puta gosta Bota o baixo, bota nela Mas a filha da puta gosta Bota o baixo, bota nela Mas a filha da puta gosta Fica de quarto na via zapada Vou te largar o caribaço Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolar na série com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolar na série com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai recolando a série com a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai recolando a série com a menina na minha piroca de cima pra baixo Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar minha piroca rolinha se tu vem com a buzeta e com a peça sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar minha piroca rolinha se tu vem com a buzeta e com a peça sentar Ai que vontade que dê, vai que vontade que dê Pra te matar, minha piraca roliza, tu vem pra você, tem que contar se eu sento Não é guia vergonha sem dó, perto é só o cara Week Tocacaca, tchéca, taca, tchaca, 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 tschacaká Tacaxeira, cala pique nãoora Tacaxeira, cala pique nãoora Tacaxeleira, cala pique nãoora Ai ai xurequinha, ai ai é que ta bom Larça e abraça e abraça e abraça E Spider武есте Ai ai xurequinha, ai ai é que ta bom Ai ai, serequinha, ai ai, aqui tá bom Depois sou a sereca, garota, na piroca, no teu baritão Depois sou a sereca, garota, na piroca, no teu baritão DJ Felipe, né? Fazendo barulho da laca Atenção meninas, segue o boiler Tá de maquinha, de piscina, amigo, olha ela na favela Gostou do status que hoje essa noite vai ser dela Deixa ela dar pra quem ela quiser, olha a chada pulando na piroca gosta Bota o baixo, bota nela, mas a filha da puta gosta Fica de quarto na via, safada, vou te largar o caribaço Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolar na sereca a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolar na sereca a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolar na sereca a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolar na sereca a menina na minha piroca de cima pra baixo Ai, que vontade que dá Vou te montar, vem pirouca, roliça, tu vem com a buceta e com a bezaccenta Ai, que vontade que dá Vou te montar, vem pirouca, roliça, tu vem com a buceta e com a bezaccenta Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar minha pirucają Retrolando sem dó Taca tcheca, tcheca, toca Taca tcheca, tcheca, tcheca Taca xereca na pique Não para Taca xereca na pique Taca xereca Ai, ai, xerequinha, ai, ai, é que tá bom Flexura xereca garota da piraca no teu baritão Ai, ai, xerequinha, ai, ai, é que tá bom Flexura xereca garota da piraca no teu baritão 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 Obrigado.